E aqui essa pergunta para a gente fechar, Rui, porque a gente já está estourando bastante o tempo. O tema é empolgante. O tema é empolgante, de fato. E o Carlos André Cavalcante fala, bom, tudo bem, e se os nazis chegarem ao poder? Imagine o governo nazista como ditadura, sem democracia. Quem irá para os fornos, Rui, nazismo é totalitarismo. Então, passo para você colocar. E aqui, vermelho e pimenta dizendo... Só para fechar com esse comentário, para não perder, adoro as análises do Rui, mesmo que, por vezes, não concordem com suas posições. Vida longa as suas análises no 247. Rui, vamos lá. Quem vai para o forno se eles chegarem ao poder? Bom, se for depender da proibição que a burguesia faz ao nazismo, eles vão chegar ao poder. Porque a burguesia pseudo-democrática não impediu que nem Mussolini, nem Hitler e nem outros chegassem ao poder. se a pessoa acha que isso daí vai impedir o nazismo chegar ao poder, está redondamente enganado. O mesmo pessoal hoje da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, que pede a censura a essas opiniões, deu golpe em 2016, em manifestações onde a bandeira nazista aparecia publicamente. Então, não basta você achar para que a coisa aconteça. combater o nazismo é uma coisa muito diferente disso. Tanto que o pessoal já falou aí. Está cheio de nazistas no mundo inteiro. Eles ficam escondidos para não ser proibidos. A hora que a burguesia, a hora que a Folha de São Paulo, Estadão, essas empresas que censurarem o Flow, acharem que é necessário um Adolf Hitler no Brasil, eles vão colocar. E de mais a mais, quem que elegeu o Bolsonaro? O mesmo pessoal que... Há um Adolf Hitler no Brasil. Só para fazer, eu estou enfatizando esse ponto a todo momento. Talvez ele não tenha a mesma competência, a mesma competência para exterminar, mas do ponto de vista de princípios, filosofia, propósito... É um projeto de Adolf Hitler, sem dúvida. Ele está aí, quem que elegeu ele? Quem que elegeu? A Fiesp. O que a Fiesp apoiou? Contra o golpe? A permanência da Dilma? Não. A Fiesp apoiou qual candidato? O Haddad ou o Bolsonaro? E agora eles proibiram o Flow. Todo mundo bate palma. Ai, que lindo. Os empresários da Fiesp aí proibindo o Flow. Mas não proibiram o Bolsonaro. Quer dizer, é um jogo de engana trouxa isso. Bom, mas enfim... Bom, e curiosamente também... É muito irônico, não é, Rui? Essa cena ter reunido o cara do Flow, a Tabata e o Kim, que são personagens emblemáticos desse tempo. E a Tabata e o Kim não defenderam o nazismo. Não, o Kim até apoiou, na verdade. O Kim meio que concordou. Pelo menos o que eu li ontem é que o Kim teria concordado com o monarque e a Tabata teria discordado. A Tabata foi uma grande democrata. Então, Obrigado.